O GALO DOIDO Ganhou um bom jogo, ganhou 3 a 0, controlou o jogo, serviu de alguma forma para mostrar algumas redenções no clube do GALO, no futebol de alguns jogadores. O Pavon, embora tenha entrado um pouco esbaforido, mais uma vez com aqueles... Ele chegou bem ali de fundo algumas vezes, embora tenha errado a maior parte dos cruzamentos, mas em um deles ele acabou achando, contribuindo para o gol do Sacha, que ele conseguiu fazer o cruzamento correto. Mas o GALO iniciou o jogo com o Everson, o Mariano pela direita, o Nathan Silva como nosso zagueiro pela direita, o Hever, o Hever era nosso zagueiro pela esquerda e o Rubens o lateral esquerdo. A frente deles a gente tinha um Otávio e a nossa tradicional linha de 3 hoje não se comportou como essa linha de 3 não. A gente viu o Igor ali mais centralizado, o Iorra caindo pela esquerda e o Pavon mais pela direita. E a frente dos dois o Vargas um pouquinho pela direita e o Sacha, os dois centralizados na realidade, um pouquinho pela esquerda. Mas frequentemente a gente via principalmente o Pavon avançando. A gente não fez aquele corredor, não fez o afunilamento dos dois meias lateralizadas, no caso aí o Iorra e o Pavon, para abrir os corredores para o Rubens e para o Mariano. Pelo contrário, o Mariano ficou muito contido hoje. Várias vezes ele que fez a saída de 3 junto com o Hever e o Nathan Silva, né? E não foi o Otávio que voltava para buscar essa bola. Então os laterais hoje foram mais contidos. De forma que o esquema do Atlético, aquele tradicional 4-3-1-2, hoje praticamente assim na fase ofensiva do Atlético, virava um 4-1-1 e 4, né? Seria os quatro, a linha de quatro zagueiros ali, os dois zagueiros mais os dois laterais. O Otávio à frente deles, o Igor Gomes um pouco à frente do Otávio, né? E na frente praticamente ali a gente tinha o Iorra pela esquerda, o Pavon pela direita e os dois jogadores centralizados ali, o Sacha e o Vargas, né? Então foi um esquema um pouco diferente do que o habitual, talvez porque o Cudê já percebeu que o nosso Mariano, principalmente, não tem condições de fazer mais pela idade, pelo preparo físico, de fazer a subida e descida que exige tanto o lateral na fase ofensiva dele como na parte defensiva, né? Pela faixa etária dele já não dá conta mais de fazer isso, né? Mas o Atlético, de uma forma geral, o Democrata me decepcionou bastante porque tinha iniciado, principalmente o campeonato, com bons resultados mas hoje não demonstrou nada, um jogo que ele precisava vencer para tentar se classificar ele conseguiu jogar um jogo bem pife e digo mais, se tivesse ganho, teria se classificado, porque teria ficado 13 pontos, né? Mas ele não se abdicou do jogo, não tentou nenhuma forma, principalmente nada, absolutamente nada e o Atlético ficou muito tranquilo para jogar mas só conseguimos realmente fazer o nosso gol já no último minuto do primeiro tempo, né? Uma bola que o Mariano faz aquela famosa cruzamento dele, na faixa de dois terços de campo, né? Porque ele não vai na linha de fundo, já não tem mais vigor físico então ele chega ali e faz aquela bola ali na altura da intermediária adversária, né? E cruzou e aí o Iorra entrou e cabeceou um gol muito bonito de cabeça, inclusive só que ficou o bandeirinha deu impedimento porque tinha um jogador atrás do Iorra que talvez ele não tenha visto que estava em condições para o Rio e o Vá demorou para checar isso, né? Foram quatro minutos de paralisação, mas acabou confirmando o gol veio para o segundo tempo e o Atlético continuou jogando de forma muito tranquila só que aí o Democrata, ele tentou agredir um pouco mais e nessa tentativa de agredir ele me tomou dois gols logo, duas apecadas, né? Uma bola que o Mariano pega a bola ainda na defensiva do Galo faz um grande lançamento para o Pavon o Pavon dispara pela direita ele já tinha errado três bolas dessas que ele chega no fundo no primeiro tempo e na hora de cruzar a bola saiu totalmente torta saindo pela linha de fundo, né? Mas nessa ele consegue cruzar bem e o Sacha pega de primeiro desviando o goleiro fazendo 2x0 para o Galo, né? E logo aos 62 minutos ou seja, aos 17 minutos do segundo tempo e esse gol do Sacha foi aos 8 minutos do segundo tempo e aos 17, após uma falta bem cobrada pelo Iorra uma tabelinha junto com o Igor Gomes ali uma jogadinha saiada o Iorra bate de pé direito a bola vai na trave com o goleiro completamente batido aí no rebote o zagueiro bota para escanteio e nesse escanteio que foi cobrado pelo próprio Iorra o Acho Vargas livre de cabeça que só dá um passo para trás e cabeceia muito bem fazendo o nosso 3x0 então a gente teve uma redenção de alguns jogadores aí, né? O Mariano que tinha jogado uma péssima partida anterior hoje foi razoável principalmente na fase que a gente fala embora tenha pecado em algumas bolas, viu? tenha pecado em saída de bola o Pavon hoje mostrou um futebol mais agressivo chegando à linha de fundo fazendo cruzamentos embora a maioria deles errados, né? mas pelo menos já estava lá mais ativo o Iorra fez um gol e foi assistente de outro gol então a gente teve alguns jogadores que jogaram razoavelmente bem a dupla de zaga praticamente não teve que fazer nenhum esforço o Révio e o Natan Silva jogaram muito tranquilo o Otávio naquela função dele de primeiro volante destruidor ali foi bem também, mas também nada de espetacular e aí ao longo do jogo ainda entrou o Ademir já aos 29 minutos do segundo tempo o Ademir entra no lugar do Pavon e o Pedrinho do Sacha, né? antes disso o Natan, pescador, tinha entrado aos 11 minutos do segundo tempo no lugar do Igor Gomes e o Hulk no finalzinho já aos 83 minutos no lugar do Iorra e o Hulk quase que faz um gol assim logo que ele entra, a primeira bola que ele toca sobra pra ele, só que o goleiro e o zagueiro vão pra cima dele e acaba que eles cortam e interceptam a bola que fatalmente tinha pra dentro do gol então de uma forma geral o jogo do Galo foi um jogo consistente merecemos a vitória e aí nos garantimos como primeiro lugar geral nos outros jogos aí que estavam diretamente relacionados com as classificações a gente viu o Ameriquinha sair perdendo pra Tom Benz mas virou de 3x1 e graças ao Mequinha graças ao Mequinha, deixar bem claro a Raposinha desdentada se classificou porque se dependesse deles eles não se classificariam porque eles estavam, eles conseguiram empatar com o Democrata de Sete Lagoas sendo que o Democrata de Sete Lagoas é o pior time da fase classificatória que terminou em 10 segundos do lugar e com esse empate se a Tom Benz tivesse somente empatado com a América já seria suficiente a Tom Benz saiu vencendo fez 1x0 mas deixou a América empatar então a América classificou o Cruzeiro e vai enfrentar o Cruzeiro na fase semifinal por dois resultados iguais sabendo que eu acho que o América é melhor que o Cruzeiro e a outra semifinal vai ser o Galo contra o Atlético de São João do Al-Rei que se classificou como o segundo melhor colocado exatamente pertencendo ao grupo do Galo se não me engano ele ficou com uma pontuação muito boa em torno de 15 pontos então é isso que vai ser aí Atlético vs Atlético que é a semifinal e na outra semifinal América vs Cruzeiro vs Cruzeiro ou famosa Raposinha Desentada é isso aí vamos aguardar o início das semifinais e agora é preparar aí né gente quarta-feira tem um jogo aí primeiro jogo dia 8 de março às 9h30 na Libertadores fase 3 da Libertadores Galo vs Milionário vamos torcer para que o Galo consiga mais uma fazer uma boa partida lá e saia com um resultado positivo um abraço a todos boa noite e saia com um abraço a todos